Casinha dos Teclados Casinha dos Teclados Casinha dos Teclados Casinha dos Teclados É tudo ao vivo, vai! E assim Não vou mais chorar porque você não quer brincar em mim Não vou mais chorar porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Eu já quisei sofrir, eu já quisei chorar, eu já só quero brincar com você Eu já que sei de sofrer, eu já que sei de surar Hoje eu só quero brigar com você Eu já que sei de sofrer, eu já que sei de surar Hoje eu só quero brigar com você É pra dançar, vai! Casinha E é pra galera balançar que vem O sol do brega ao vivo de maravilha Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E é só desanulando A brisa molhada e teu rosto Por minha sereia, por minha sereia É clima tropical E manchetes de jornal Quem sabe aí? É pinto tropical E tem fotos no jornal Amorei uma sereia Na noite de lua cheia Amorei uma sereia Na noite de lua cheia Amorei uma sereia, minha sereia, minha sereia E vem dançar E vem dançar E ao vivo E sofre o brilho da lua, minha noite da lua É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolar E a brisa molhada e teu rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical E manchetes de jornal É clima tropical E tem fotos no jornal Amorei uma sereia Na noite de lua cheia Amorei uma sereia Na noite de lua cheia Amorei uma sereia, minha 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 sere Eu tenho dois amores, mas não sei como explica O belas descobrirem que eu as amas iguais E veja minha vida, olha que fica Se três é muito pouco, pouco, coisa demais Olha que eu tenho dois amores, mas não sei como explica O belas descobrirem que eu as amas iguais E veja minha vida, olha que fica Se três é muito pouco, pouco, duas é demais Vamos dançar se vai Toda novela tem seu final E isso o papel de homem papão A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica O belas descobrirem que eu as amas iguais Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela E o rei do brega E toda novela tem seu final A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar O dela é descobrir que eles são mais iguais Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela E vai no brega! DJ Marcelo Original gravando tudo aqui Diretamente de Bremes do Pará Pra todo o Brasil com você Quero abraçar a galera lá em Santarém do Pará Galera que tá curtindo muito o som do Casinha A gente agradece o carinho de coração A toda a galera que vem abraçando o nosso trabalho Rapaziada em Óbitos do Pará Galera em Manaus, todo mundo ligado a Chimbacapá Todo mundo ligado no show eclético aqui do Barajó Detonando hoje o show do bregaço aqui Ao vivo E vem dançando, vai, vai! Xa-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la-la Ao vivo Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la-la Diz Pascreto Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Pascua Se você é assim, sou Mauro, sim, eu posso te curtir Pascreto Não deixa eu te tocar Não chega nem perto de mim Pascua Se você é assim, sou Mauro, sim, eu posso te curtir Mas um dia vai mudar, Pascreto E pensar que eu vou até me divertir Te lembrar pra passear, talvez dançar Pascreto Pascual 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 Se você é assim, sou Mauro, sim, eu posso te curtir Mas um dia vai mudar, Pascual Mas um dia vai mudar, Pascreto E pensar que eu vou até me divertir Pascual 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 Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você O seu sorriso lindo, passou o meu coração Desde o momento que eu me entreguei por uma louca paixão E assim vai Você é tudo o que eu queria Você me traz paz e me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sou gay Ligar do teu lado sempre desejei E você é tudo o que eu queria Você me traz paz e me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sou gay Ligar do teu lado sempre desejei Casinha! Eu gosto de recordar meu irmão, eu gosto E a gente vai fazendo sombra essa galera maravilhosa aí Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô O meu coração já não suporta solidão O meu coração já não suporta solidão Ficar aqui sentado só olhando puxar lá não dá Eu quero dançar com você E dá uma chance por favor Não se entregue ao novo amor Eu quero ficar com você E dá uma chance por favor Não se entregue ao novo amor Eu quero dançar com você Recordar e viver Casinha dos teclados Eu vim aqui só pra te ver Diz Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô e tô Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Eu tô ligado em você Eu tô e tô E o meu coração já não suporta solidão Ficar aqui sentado só olhando esse salão não dá Não dá Eu quero dançar com você E dá uma chance por favor Não se entregue ao novo amor Eu quero dançar com você E dá uma chance por favor E não se entregue ao novo amor Eu quero ficar com você Vem E a parada aqui é 100% ao vivasso Pra galera conferir Um pouco do que a gente toca nos nossos shows das noites Paraenses, abapaenses e várias outras localidades que a gente anda se apresentando Que a gente fazendo hoje mais uma sequência de bregaço Levantando a bandeira do nosso estado do Pará Com muito orgulho Músicas paraenses pra vocês assim ó Vou puxar mais uma Vou puxar mais uma Marcelo Vou puxar mais uma Marcelo O amor sem fim O amor sem fim Ou só se realizar É teu seu olhar E só falta me bandar A vontade de estar junto a ti O desejo de me abraçar O amor sem fim Ou só se realizar E mais seu desprezo Me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que eu passo em você E penso que vou te perder Mas seu desprezo Me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que eu passo em você E penso que vou te perder Você me deu desprezo E posso merecer O meu mesmo desprezo Voltará para você Você me deu desprezo E posso merecer O meu mesmo desprezo Voltará para você Cisca, cisca Parezeira E dança comigo A noite inteira Cisca, cisca Parezeira E dança comigo A noite inteira Ela está em todo lugar Ela gosta de barriar Ela é a dama da noite Ela é a rainha do bar Cisca, cisca Parezeira E dança comigo A noite inteira Cisca, cisca Parezeira E dança comigo A noite inteira Cisca, parezeira Quero ver você dançar No avanço Eu deixe breve Eu sei que vai se amarrar Cisca, cisca Parezeira E dança comigo A noite inteira Cisca, cisca Parezeira E dança comigo A noite inteira É pra galera recordar Casinha Casinha dos teclados Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, assim vai Esse tempo é bom demais Você diz que é o fim E não acredito em mim E não pensou em nós dois Pelo menos em mim Não me separa de mim Esse amor sem fim Te peço Tenda-me o erro E tenda-me o erro E tenda-me o erro E tenda-me o erro O seu pedaço de mim Não me deixe assim E dizem você Amor é tão ruim Te peço Tenda-me o erro E tenda-me o erro E tenda-me o erro E vem, vem, vem Casinha dos teclados É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, se quero, se vamos ir mais Não me deixe assim Tem pena de mim Não me deixe assim E vem É tudo comigo Pode crer Pode deixar Esse parceiro é nosso E é pra galera balançar Pra galera balançar É pra galera bem gostinho Casinha dos teclados Detonando, detonando Um, dois, um, dois, três, vai Por que de repente você me disse um adeus E de repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê E magoou Meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu te prometo O que aconteceu Vem Vamos virar a situação Entre você e eu Casinha dos teclados Vamos recordar Vamos recordar Eu vivo assim E magoou Meu coração E você quebrou E me deixou Tão triste assim Cheio de você Viu E me deixou Alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo O que aconteceu Eita, pervão Vamos virar A situação Entre você e eu É pra galera Balançar Vou nessa Um, dois, três, vai Ai, 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 ai Princesa, beleza Ai, 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 ai Vem me conquistar Ai, 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 ai Princesa, beleza Ai, 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 ai Vem me conquistar A minha vida era morta Antes de te conhecer Não conseguia Sorrir nem chorar Eu não sabia Se era noite Se era dia Se era inverno Ou verão Sol ou lua O meu peito era tão frio Meu coração tão vazio A me torturar Você chegou Você chegou Diamante Minha princesa Meu brilhante Eu fiquei Adulto Só que você Ele conquistar Ai, 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 ai Ele conquistar Vamos recordar de um macapá Vai, juba aqui, ó Vamos lá, vai E assim, ao vivo pra você Vamos lá, vamos lá Quando eu bruxar O marco zero De macapá Eu vou me empanhar Na paz enzinha Pra lhe agarachar Quando eu bruxar O marco zero Proalinha do Equador Vou lhe enviar Cartão, postão Peços de amor Se abraça Saguri Ou na Fortaleza Em Coriaú Linda natureza Se abraça Saguri Ou na Fortaleza Em Coriaú Linda natureza Quando eu bruxar O marco zero De macapá Eu vou me empanhar Eu vou me empanhar Na paz enzinha Pra lhe agarachar Quando eu bruxar O marco zero Alinha do Equador Vou lhe enviar Cartão, postão Peços de amor Eu vou te amar abaixo Por meus irmãos negros Do Curiaú Eu, eu, eu Eu vou te amar abaixo Por meus irmãos negros Brab em todos os rios De macapá Amapara Brasil Brab em todos os rios De macapá Amapara Brasil Brab em todos os rios De macapá Amapara Brasil Brab em todos os rios De macapá Amapara Brasil E vem do brega! Casinha dos Teclados Se amo e se amudo, faz sentido no meu mundo Eu tô perdido de paixão por você A cada estante, a cada hora que se passa A dor aumenta, meu amor, o que que eu vou fazer? Se saio pra se procurar, você esconde Se tem autêntese, me responde pra dizer por quê Por que que você vive se escondendo? Meu coração aprendendo, se continuar eu vou morrer Amor, eu já estou ficando louco Minha vida é um sufoco e eu só penso em você A cada estante, a cada hora você fica na memória Meu amor, amor, o que? Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aceitar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor, assim não dá Eu não posso aceitar Mais uma pra você One, two, one, two, three Vem, 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 vem nessa Olha, eu sou bom pra cama Se for de camisinha, 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 é Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim, não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim, não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só bom pra cama Se for de camisinha, sou bom pra cama Se for de camisinha, só vou pra cama Se for de camisinha, só vou pra cama Se for com casinha Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim, não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão E na nossa paixão Só vou pra cama Se for de camisinha, só vou pra cama Se for com a vizinha Só vou pra cama Se for com casinha Vamos lá Vamos tentar recordar mais um bochinho Roberto Vila Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou E na nossa paixão E na nossa paixão Preciso tanto sem rodar Preciso tanto sem rodar Eu sou apaixonado Sou amor Posse o sininho Posse o sininho de velúcia Que eu pudesse carregar E levar pro paraíso Acertei o amor Posse um barquinho de papel Que eu pudesse navegar Com você o mal infinito Sonho acordado Sonho acordado O tempo todo Imaginando tocar das tuas mãos Ver o teu mundo O teu escudo Tudo que eu quero é ter você E desbravar Fronteiras Desvendar os teus mistérios Fuzitar Saudade Ser tua verdade Fronteiras Desvendar os teus mistérios Fuzitar Saudade Ser tua verdade Agradecer o papai do céu Pela oportunidade De estar gravando mais uma sequência Pra galera que vai se ligar Com certeza e curtir Os nossos inscritos No nosso canal do Youtube Muito obrigado Tá bom? Você que não não tá inscrito Se inscreva Participe com a gente Muitas novidades Vindo aí pra galera Valeu Dizembaixado Mais uma Au Vivo Au Vivo